Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. E o Vitória lamenta a perda do seu ídolo Esquerdinha, que faleceu na madrugada desta quinta-feira, 1, vítima de um infarto. A nação rubro-negra perdeu, na madrugada desta quinta-feira, 1, um dos seus maiores ídolos, o lateral esquerdo Esquerdinha. O atleta sofreu um infarto após uma partida de futebol amador em João Pessoa, na Paraíba. O exemplo jogador chegou a ser socorrido, mas não resistiu, e veio a óbito aos 46 anos. Nascido no dia 6 de maio de 1972, José Marcelo Januário de Araújo, chegou no Vitória em 1996 e logo ganhou o destaque. Sagrou-se campeão baiano de 1996 e 1997, além da Copa do Nordeste de 1997. Já tido como ídolo do clube, Esquerdinha acabou indo para o Porto, de Portugal, em 1998. Lamentamos muito esta perda. Um grande jogador, se tornou ídolo da torcida rapidamente. Fez muito sucesso aqui e vendemos este jogador, trazendo números para os cofres do clube e pouco comum para a época. Era uma pessoa de um relacionamento muito bom. Perdemos este ídolo, uma pessoa maravilhosa, que se tornou conhecido não apenas aqui, mas na Europa também. Vamos lamentar muito, pois morreu de forma precoce, lembra Mário Silva, supervisor do Vitória, que acompanhou a trajetória do ídolo no clube. Em enquete feita no final do ano passado, a torcida rubro-negra elegeu, através das redes oficiais do clube, Esquerdinha como o melhor lateral esquerdo, que já vestiu a camisa do Vitória, no Vitória Legendes. Que Deus conforte o coração da sua família, os amigos e de toda a nação rubro-negra. Você fez história, Esquerdinha. Este artigo foi lido no site, esevitória.com.br. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br www.youtube.com.br